Convide ao tango, pra parceiro Hombre, eu não sei pra que te quero Eu tenho que na mão sincero Diz a muchacha do prata Pero no Brasil é diferente Eu tenho que era simplesmente Seu amor me desaconta Água castejando um fandango A gente não dança a tango Ararararar ligeiro Eu canto e danço sempre que eu possa Um sanguinho cheio de bossa Só do Rio de Janeiro Chegou a hora? Chegou, chegou Meu corpo treme e ginga Qual pandeiro A hora é boa e o samba começou E fez convide ao tango, pra parceiro Chegou a hora Chegou, chegou Meu corpo treme e ginga Qual pandeiro A hora é boa e o samba começou E fez convide ao tango, pra parceiro Comprei-te ao nosso sempre que te quero Eu tenho que na mão sincero Diz a muchacha do prata Pero no Brasil é diferente Já te quero simplesmente Seu amor me desaconta Nada castejando um fandango A gente não dança a tango Fora de fora, ligeiro Eu canto e danço sempre que eu possa Um sanguinho cheio de bossa E todo o rio te chamei E todo o rio te chamei E todo o rio te chamei